Beleza pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje o vídeo vai ser dessa fonte, uma Cellwave PS36, uma fonte estabilizada de 36 amperes. Essa fonte pessoal, vocês vão notar que ela está impecável o estado de conservação. É uma fonte muito bonita, é uma fonte grande, tá? Vocês vão ver no decorrer o vídeo aí, a construção dela, que construção robusta pessoal. A gente fez testes de corrente com 20, com 30 amperes contínuos, né? Por longos períodos. Vocês vão notar, a gente utilizou uma câmera térmica, que o estágio de potência dela não passa de 40 graus. Então é uma fonte que foi construída sempre com uma margem de segurança muito boa. Essa fonte chegou pra gente, ela estava com problema na placa estabilizadora, tá? Ela não estava conseguindo manter a tensão de saída, né? A gente colocava uma carga de 10 amperes, a tensão caía 2 volts, né? Estava 12 volts, caía pra 10. O cliente pediu pra gente providenciar uma iluminação, só que uma iluminação estilo da fonte, tá? Eu tomei o cuidado de não utilizar a lâmpada pessoal, pra não ter perigo de derreter esses galvanômetros, tá? É uma fita de LED que ela assemelha muito com a cor da lâmpada incandescente. O cliente tinha comentado que ela não estava chegando nos 15 volts. Ela é original de fábrica, ela varia de 5 a 15, tá? Com a capacidade de corrente de 32 com 36 amperes de pico, tá? E a gente conseguiu fazer uma manutenção bem legal na placa reguladora. A gente trocou o circuito integrado regulador, né? O LM723. O outro ele não estava mais conseguindo promover a estabilização. Ele é um circuito que ele tem um comparador de tensão, ele tem um driver de corrente, né? Um buffer de corrente dentro dele e ou por desgaste ou alguma oscilação forte da rede, ele estava danificado, né? A parte do comparador dele não atuava mais, então ele não conseguia corrigir. É a hora que a tensão caía. A gente instalou um novo com o soquete, né? Afim de não aquecer demais na hora da instalação. Ficou bem legal, vocês vão ver no vídeo. A gente refez todos os pontos de solda. Parte de banco de capacitor, parte da placa reguladora. Tensão, trocamos alguns resistores também, aplicamos alguns resistores. Adicionamos um trimpote de ajuste fino de tensão e corrente, né? Ficou muito legal. A revisão ficou bem feita, bem caprichada. A gente desmontou toda a parte posterior dela para poder aplicar pasta térmica nova. São seis dissipadores. Três para o lado de fora e três para o lado de dentro. Vocês vão ver no vídeo aí que é um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena. Tem que ser feito um serviço minucioso, tá? Uma revisão bem caprichada. Adicionamos uma placa de proteção contra a sobretensão nova. Na placa de proteção que a gente fosse montar, um alarme sonoro, né? De repente, Leonel, às vezes eu não tô perto da fonte, acontece alguma coisa, eu vou ouvir. A gente instalou um alarme sonoro também, né? A gente vai fazer durante o vídeo aí a demonstração do funcionamento, né? Dois recadinhos. Primeiro, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, que vale a pena você estar acompanhando conosco aí essas revisões, fontes de alimentação. Tem a nossa playlist lá no começo do canal, vocês vão ver lá fonte de alimentação, amplificador linear, copulador de antena, rádio VHF, equipamentos automotivos. Vale a pena você conferir vários vídeos nossos, né? Tem vários temas. Muito legal. Segundo recadinho, pessoal, eu queria agradecer muito aos nossos patrocinadores pela força que vocês têm nos dado, né? A força que vocês têm nos ajudado aí no nosso dia a dia, nos nossos vídeos, né? Na elaboração de conteúdo. Muito obrigado, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos com o vídeo, vem comigo. Tá muito legal, vale a pena você conferir na íntegra a revisão dessa fonte CellWave PS36. Vem comigo. Chegou mais uma fonte aí para fazer revisão da CellWave. A PS36, semelhante à pirâmide, ela é uma fonte que não é bivolt, tá? Ela é só 110. Estou utilizando aqui um transformador, tá? Uma fonte bem bonita. Vocês escutaram aí um barulho, pessoal, ó? Não sei se vai dar para ouvir, aqui, ó. Vai ter um estralo. Esse estralo é o seguinte, pessoal. As pirâmides maiores também têm essa função, mas principalmente a CellWave. Quando você abaixa a tensão a um determinado valor, o que acontece? A placa reguladora, ela comuta um relé e esse relé, ele pega duas tensões do transformador. Uma tensão mais alta, que é para tensões de 10 a 15 volts, tá? Igual está aqui, ele vai até 15, né? E tensões mais baixas, ele pega um tap do transformador com uma tensão um pouco mais baixa, a tensão do secundário. Por quê? Não tem necessidade dele pegar uma tensão do secundário do trafo tão alta para fornecer 5 volts, né? Imagine aí que o trafo está fornecendo 28, só que eu quero estabilizar com 5, né? Então, quer dizer, vai ficar muita tensão, mais de 20 volts em cima dos transistores, vai gerar muito calor. Então, a fonte tem esse arranjo, né? Tem um relé que faz essa comutação. É legal para poupar o calor dissipado aqui nos transistores. Essa fonte não tem ventilação forçada, não tem nenhum tipo de ventoinha, tá? A gente fez a revisão há um tempo atrás de uma fonte dessa, quem inscrito no canal assistiu. Se você não assistiu, vai estar na nossa playlist de fonte de alimentação, tá? E aproveito também para fazer o convite para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui para acompanhar essa e muitas outras revisões de fonte aí, tá? Na outra fonte, Cellwave, tinha uma ventilação forçada adaptada aqui, tá? O cliente colocou para auxiliar, né? Na ventilação, visto que o local que a fonte estava instalada era um pouco abafado. Então, aí, ok, tudo bem. Essa fonte aqui, ela está bem original. A gente veio para fazer algumas melhorias, fazer uma revisão, pente fino, fazer alguns testes, né? O cliente comenta que foi instalado uns LEDs, mas bem fraquinho, se a gente puder melhorar, né? E comenta também em relação à proteção contra a sobretensão, né? Pediu também para a gente fazer um check-up geral, né? Um pente fino, verificar pasta térmica, enfim, fazer uma revisão de ponta a ponta. Uma coisa que eu notei, pessoal, não sei se vocês notaram também, quem assistiu o vídeo da fonte da pirâmide, que a gente revisou recentemente, essa daqui chegou do mesmo jeito, ó. Vocês estão notando isso daqui, ó? Que ele está rente, né? Agora eu vou virar a fonte de lado, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Essa aba, não sei se vocês notaram aqui, tem uma aba aqui, tá? Se eu pegar o paquímetro, ó, eu tenho aqui, ó, por volta aí de 1.2 centímetros, né? O que acontece? Essa aba é para frente, essa aba ela fica protegendo os relógios aqui, os medidores, tá? Pode ver até que a furação aqui na alça não bate, ó. Então, o cliente comentou que essa fonte passou por uma manutenção, provavelmente é que na hora de montar o pessoal montou invertido, tá? Não que vá influenciar algo no funcionamento de maneira nenhuma, que é só a tampa, né? Mas é um detalhe, né, pessoal? Depois a gente vai colocá-la de maneira correta para ficar a estética bonita, né? Aqui eu liguei no transformador, vamos colocar aqui uma tensão, pessoal, vamos só fazer um teste. Eu vou colocar aqui um multímetro, para a gente ligar aqui o multímetro, vou ligar isso também, vamos fazer um teste aqui, para a gente ver como que está a tensão aqui na saída. Não sei se o multímetro vai parar, deixa eu pegar o outro aqui que tem a garrinha, mais comportado esse daqui, aí. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui, ó, 11.2. Aqui no risquinho, pessoal, ó, 12.4. Vamos colocar no 10, só para mim ver um detalhe aqui, pessoal, ó, 10 volts. 9.9, está correto então, está ok. Então aqui, ó, 10 e 15, né? E a gente tem aqui 10, 10 quadradinhos, então aqui vai dar 12,5. 13, 13 pontos, vamos ver, 14, 13.8, ó. Aqui 14,5 e 15, né? Aí, ó, 13.9, está correto. Aqui o amperímetro, eu vou ligar aqui a carga, pessoal. Vamos colocar uma carga razoável, tá? Não vamos abusar muito. Vou colocar a garrinha mais certinha aqui. Vamos ver esse outro cabo aqui que está melhor. Eu vou pegar aqui, pessoal, vamos ligar. Deixa eu tirar aqui. Está em 13.8, tá? Vou colocar aqui, ó, a garrinha. A carga está desligada ali. Carregou o capacitor, tá? Zero amperes. Só vou colocar aqui, só para a gente ver se está no 13,8 mesmo, tá? É a 13.9, tá ok. Tirar aqui. Vamos testar a corrente. Aqui está na lâmpada série, pessoal. Deixa eu pôr na tomada direto. Aqui está, direto da rede agora. Está aí, correto. Vou colocar de novo aqui, só para desencargo, né? Vou colocar aqui para a gente testar se está o 13,8. 13.8, tá? Está lá o tracinho, ó. 13.8, 13.8. Show. Deixa eu colocar aqui. 5 amperes. Está aí. Vou colocar 10 amperes. O amperímetro está marcando um pouco a menos, tá, pessoal? Mas tranquilos, aí a gente consegue calibrar. Vou colocar aqui 15 amperes. Está vendo? Ele está marcando um pouquinho a menos, mas, joia. Vou colocar aqui, pessoal. 20 amperes. Olha, eu notei que a tensão caiu, viu? Olha, 20 amperes. Mas a tensão caiu, tá? Peda, né? Mas está aí, ó. 13,8. Pendurado na garrinha aqui do cabo da carga. 13,9. Pegando direto do borne. Eu vou aumentar a corrente. Está caindo mesmo, tá, pessoal? Tem alguma coisa na fonte, ó. Na hora que sobe a corrente, cai a tensão. Cai bastante, ó. 10. Se eu pôr aqui uns 30 amperes, cai para 9 volts. Não dá. A fonte não está segurando mesmo, tá? O cliente havia comentado mesmo que ele notou que a fonte estava oscilando, né? A tensão. Uma fonte desse porte, desse tamanho, não é normal, tá, pessoal? Ela derrubar tanto a tensão. Uma fração, 0,2, 0,5, né? Dependendo da corrente aqui. Lógico, estiver próximo do limite, aí vai derrubar 1 volt mesmo, né? Depende de como está aqui. Mas ela com 20 amperes, pessoal, ó. Ó, vou colocar 15, ó. Já caiu para 10, ó. Ó, o 10.9, 11. Então, está tendo... Está tendo alguma coisa aí que não está condizendo, né? Com o funcionamento. E consumo da rede tem... Ó. 2.2 amperes. Então, assim, não está... Não está faltando corrente da rede. É alguma coisa no circuito regulador, né? A temperatura... Não, a temperatura até que não esquentou muita coisa, não. Está tranquilo. Né? É alguma coisa aqui na parte de... Na placa reguladora, tá, pessoal? Então, é legal, às vezes, a gente fazer uma revisão, né? Fazer um teste de bancada. É importante, tá, pessoal? Às vezes, a pessoa, né? Adquiriu a fonte e não sabe, né? Como é que está o histórico dela, ou capacitor, enfim... Como é que está lá por dentro. É legal a gente fazer um teste de bancada para ver como que está a situação dela, né? Parte de estabilização, né? Parte de corrente, tensão. Aqui, ó... A gente notou o seguinte. Ó. 13.8. Eu vou tentar fazer aqui, pessoal. Eu não vou conseguir pegar tudo, eu acho. Mas eu vou tentar aumentar a corrente. Olha lá, ó. Ó. Já caiu, ó. Com 6 amperes, já caiu, ó. Vou fechar a corrente aqui, ó. 13.9. Ó. 11.9. Caiu 2 volts. 2 volts com 11 amperes. Então, assim... É... Tem alguma coisa... Tem alguma coisa alterada, ó. Eu vou aumentar mais um pouquinho a corrente, ó. 20 amperes. Caiu 10 volts. Então... Vamos dar uma olhada aqui. É... A parte aqui da comutação está normal. Mas... Ele tem alguma alteração aí no... Alguma coisa aí que está fora, né? Na placa reguladora. Eu vou dar uma paradinha agora, pessoal. O que eu vou fazer eu vou desligar. Desligar aqui. Vou desconectar. Tá? E vamos dar uma verificada nela por dentro. Vamos ver junto aí como que ela está por dentro. Ela está muito bonita, viu? Uma fonte, ó. Impecável. Tá? Ela não tem risco. Não tem amassado. O cliente enviou ela muito bem embalada, viu? Ficou show de bola a embalagem que ele fez. Top de linha. Eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou tirar a tampa dela. Para a gente olhar ela por dentro, né? Eu vou tirar da tomada aqui para não levarmos choque. Eu vou tirar a tampa dela, pessoal. Para a gente olhar a construção dessa fonte. Vocês vão notar que é uma fonte muito bem construída. Tá aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o dissipador dela, pessoal. Que bacana. Ela tem dissipador para o lado de dentro e para o lado de fora. Olha quanto diodo. Quem assistiu o vídeo da outra Cell Wave que a gente fez revisão, é a mesma coisa, viu? Ela tem essa porção de diodos aqui. Aqui, pessoal, que eu falei dos taps, né? Do transformador. Ele tem dois secundários, tá? Olha o tamanho do relé. Olha o tamanho desse relé. É monstro esse relé. Aqui, pessoal, um relézinho. Uma proteção à placa, ó. De proteção contra a sobretensão. Essa é uma placa instalada, tá? Não é original da fonte. O cliente havia comentado que foi instalado mesmo. Um relé automotivo, ó. De 40 amperes. Depois eu tenho que medir se está tendo queda de tensão aqui ou se é a placa reguladora, né? Ó. Aqui, desse lado, é o banco de capacitor. E desse lado aqui é a placa reguladora, tá? Aqui é o transistor excitador. Ó, aqui tem uns secundários aqui do trafo. Aqui eu tenho dois fios laranja. Não sei do que que é aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Meio carbonizado. Vou dar uma olhada aqui. Aqui é o transistor original. Aparentemente o integrado também é original. Vou dar uma olhada aqui. Essa etapa de potência. Está bem bacana a fonte, viu? Aqui o amperímetro. O voltímetro tem... Aliás, o voltímetro, né? E o amperímetro. O amperímetro tem um trempote aqui, ó, para corrigir. Depois dá para a gente ajustar aí, né? Ó, tem um capacitor e um diodo aqui. Um diodo de proteção, né? Contra a inversão de polaridade. Capacitor aqui. Podia ter colocado um capacitor cerâmico. Aí fazia um filtro também, né? Aqui, pessoal, são os resistores equalizadores nos transistor e emissor. Aqui é tipo uma resistência com fio. As fontes grandes hoje já não utilizam mais também resistor, né? É tudo resistor com fio. É bem prático, né? Aqui é as tensões, ó. Vai lá no relézão lá embaixo. Olha que tamanho de relé. Eu vou ligar aqui para mostrar para vocês, pessoal. Não vou colocar aqui na lâmpada série. Vou ligar aqui. Só para vocês verem o ajuste de tensão aqui, ó. Olha o relé. Ele bate, ó. O tamanho do relé. O parafusinho, ó. Eu comentei com o cliente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu comentei com o cliente, a fonte chegou e estava com um barulhinho. Eu até falei para ele, né? Deixa eu desligar a fonte aqui, pessoal. É isso aqui, ó. O motivo do barulhinho. Olha a porquinha ali, ó. Essa porquinha aqui, ó. A porquinha caiu de algum lugar. Vou pegar uma pinça. Vou resgatar essa porquinha aqui, ó. Depois eu vou ver da onde que é essa porquinha. Vamos resgatar, achar da onde que ela é. Achei que podia ser dos galvanômetros, mas está tudo. Depois vamos ver. Pessoal, aqui a gente vai ter que medir, né? Para ver onde que essa tensão está caindo. Porque não é normal não, tá, pessoal? Caiu muito, né? Então tem que dar uma averiguada aí. Construção, ó. Trafo bem na posição central, né? Para o peso ficar bem equilibrado. Pessoal, aqui, ó. Ó, esse parafuso aqui, ó. Vamos ver se vai pegar ali, ó. Olha lá. Esse parafuso aqui, ele é o positivo que entra na placa de proteção. Essa placa branca aqui é a placa da proteção. Então eu estou pegando a tensão na entrada da placa. Que eu quero ver se a tensão está chegando boa na placa. Ou se já antes da placa já está caindo. Se já está vindo ruim. Né? Se já está tendo queda de tensão. Então eu vou mensurar aqui, ó. Lá na entrada. Então ali é a tensão que vem da fonte. Tá? É antes de passar na placa aqui. Que eu quero entender se é o relé aqui da proteção que está isolando. Ou se é antes. 13.9. Ó. Tá caindo mesmo, pessoal, ó. 20 amperes. 11 volts. Então realmente está tendo uma queda aí. Tá tendo uma queda de tensão antes. Agora tem que entender se é a parte do regulador. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou mensurar aqui no transistor, ó. 32 volts. Vamos ver aqui, ó. Ó. 20 amperes. 29 volts. Tensão de entrada tem. Então a tensão de entrada está boa. A tensão no retificador está boa. Está caindo muito pouco. Ah, eu vou verificar aqui, pessoal, se pode ser algum problema aqui no circuito regulador. A outra, a fonte pirâmide que a gente revisou recentemente, ela estava com problema nessa placa. Agora é uma série mesmo. A gente gastou bastante tempo nela. Então eu preciso dar uma olhada nessa daqui também. A etapa reguladora que utiliza um LM723. E a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Se tem algum componente danificado, se tem capacitor com fuga ou algum transistor aberto, né? Precisa avaliar. Agora eu preciso entender se esse trimpote aqui, se ele está no ajuste de tensão ou se ele está no ajuste de limite de corrente. Na fonte pirâmide lá também, eu precisei trocar os trimpotes que estavam todos oxidados. E um deles era do ajuste de limite de corrente. Como ele estava oxidado, ele estava informando antes para o LM e ele disparava a proteção contra a sobrecorrente. Aqui está acontecendo algo semelhante. Ele está cortando a tensão antes de chegar nos 30 amperes, né? Então aqui eu preciso verificar. Aqui fala pico de 36 amperes, ó. 32 a 36 máximo, tá? Mas ela, pelo menos uns 30, ela tem que fornecer. Então vamos verificar aqui se pode ser alguma coisa na placa aqui. Pessoal, uma coisa que eu notei, ó. 10 amperes, né? Ó, na base do transistor. 14.8. Vocês lembram? Quem assistiu o vídeo? Quem não assistiu, dá uma olhada lá. Tá legal, a gente fez um diagnóstico parecido com esse. No outro vídeo, a gente notou o quê? Que o circuito regulador, aqui a parte da placa reguladora e o transistor excitador da pirâmide, na hora que eu aumentava a corrente, né? Na carga, a tensão aqui subia. Para fazer a tensão de saída se manter estável. Então ele polarizava mais os transistores de saída, a fim de manter a tensão estável. Ó, estou com 10 amperes. Ó, a tensão na base, tá? Essa é a tensão de comando. Ó, 14.8. Agora eu vou colocar 15 amperes. 14.8 estava, né? 14.4. Está caindo a tensão. Então, o que que mostra? Que já na placa reguladora já está tendo algum erro. Essa tensão aqui, ela tem que se manter estável, não pode cair. Porque se ela cair, ela derruba a tensão em todos os transistores de saída. E aí, consequentemente, a tensão de saída vai cair. Então tem que verificar aqui onde que essa corrente está limitando. Pessoal, aqui já soltei o painel frontal. Consegui um pouquinho de cuidado aqui, afastar um pouquinho a parte. Está com um pouquinho de sujeira ali, ó. Ela tem esse fio que foi instalado, pessoal. Só que foi adaptado, né? Da iluminação. Tá? Uns LEDs colocados aqui na parte de baixo. É para iluminar. O trem está colado aqui, ó. São dois LEDs. Aqui também tem outro LED, ó. Foi instalado para iluminar os medidores, né? Depois eu vou tirar esse fio daqui. Vamos tentar melhorar essa iluminação. O cliente estava querendo algo mais tradicional, né? Em relação à iluminação. Eu não queria essa iluminação branca. A gente vai tentar ver se consegue colocar algo com lâmpada mesmo, né? Para ficar uma cor mais seguindo aí o padrão da fonte, né? Aqui, pessoal, foi instalada essa placa e foi jampiado alguns fios para poder instalar essa placa. Vem esse fio aqui, ó. Ó, jampiar aqui o vermelho com laranja e colocar ao positivo. O negativo ali da entrada, ele está aqui, ó. Foi soldado num fio que vai na placa. Vendo aqui, ó. Um fio preto. Está bem feitinho, tá? O serviço não está ruim não, pessoal. Ó, termo retrátil, bonitinho, né? Vendo aqui, ó. Tudo bem isoladinho, tudo bem instaladinho. Só que o que acontece, pessoal? A placa principal, ela pega a amostra, tá? Dos bornes aqui, ou dos conectores de saída, para poder fazer a estabilidade. Fazer a estabilização da tensão, tá? Quando a gente jampeia, quando a gente unifica esses fios, pode haver algum problema na referência. Pessoal, aí, vocês viram no começo do vídeo, né? Que está caindo muita tensão. Então, pode ser que a referência que está chegando aqui é uma referência errada, tá? No caso aqui, eu vou dar uma olhada. Esses dois fios aqui, tudo bem. Eles são mesmo unificados, né? Pois um é o laranja aqui do amperímetro, né? E o outro aqui é o vermelho que vai lá na placa. Porém, eu tenho que desmontar. Eu vou ter que tirar essa placa daqui. Eu vou tirar esses dois fios aqui. Eu vou baixar esse painel. Depois eu vou pegar um paninho, alguma coisa para forrar aqui. Eu vou baixar esse painel para a gente ver com calma se tem algum problema de ligação, né? Essa fonte, ela tem um negócio peculiar. Vocês vão notar na hora que eu baixar o painel. Ela tem um diodo desse potenciômetro aqui para o Gorn positivo. Um diodinho. Parece um 4148. É um diodo zener, tá, pessoal? E ele fica pegando referência daqui para levar no ajuste para mandar lá na placa reguladora. Isso daqui é peculiar dessa linha da C-Wave, tá? As pirâmides já não têm esse arranjo. Mas isso é normal. Isso é original de fábrica, tá? É uma referência que o fabricante pega do positivo. Outra referência, ela pega aqui do ajuste, né? Da tensão de ajuste. Por que que eu falo que isso é peculiar dessa fonte, dessa linha? Por causa daquele relé. Então, sempre que você vê uma fonte que tem um relézão daquele ali, que faz essa comutação, pode ter certeza que vai ter um diodinho de 5 volts, né? Um diodinho zener de 5 volts aqui na linha do potenciômetro, tá? Aí, vamos dando sequência. Eu vou soltar esses fios aqui agora. Eu vou escamotear esse painel para baixo aqui. Eu vou forrar ele. Para a gente poder trabalhar, eu vou soltar essa placa para mim começar a analisar a fiação. Uma coisa que essa fonte aqui não tem na internet, não tem em lugar nenhum, é o diagrama elétrico, tá, pessoal? Eu já revirei. Perguntei para vários amigos também. Ninguém tem o diagrama dessa fonte. Então, a gente vai ter que fazer aí. na raça mesmo. Vamos ter que analisar o circuito, descobrir a causa, corrigir, para poder deixar ele em ordem. Não vai? Pessoal, aqui eu já forrei com uma flanela, né? Para não ter perigo aí de marcar o painel. Tudo certinho. Eu baixei aqui, pessoal. Desliguei esse fio já. Tem outro fio que foi soldado aqui dentro. Aqui, eu vou tirar essa placa, eu vou soltar esses bornes aqui, pessoal. Vou tentar sacar essa placa para ter mais espaço para me analisar. Tá? Eu vou soltar aqui também. E eu quero avaliar a parte da ligação aqui, elétrica, do painel frontal. o que foi alterado para poder instalar essa placa, para poder receber a instalação dessa placa. O que foi alterado aqui, né? O que foi modificado, quais fios foram jampiados. Só para mim ter uma ideia, está vendo aqui? Um fiozinho aqui. Eu vou dar uma olhada aqui nessa parte. Eu tenho outro fio soldado aqui. Então, pode ser que tenha alguma coisa que não está comunicando corretamente ali. para me entender se é defeito colocado ou se realmente é falha lá. Pessoal, aqui eu vou fazer depois uma limpeza nessa placa. Ela tem uma marca de remendo aqui já, viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar no ângulo. Foi feito um jumper, a placa, a trilha estourou. E fizeram um jumper, tá? Mas está ok, está ligado certinho. Vou fazer uma limpeza porque olha a cor da placa, pessoal. Só que isso daqui não é de serviço anterior não, tá? Isso daqui é o original. Esse é o fluxo de solda original. Essa fonte aqui não passou por manutenção nessa placa. A não ser esse remendo aqui, né? Mas o integrado ainda se mantém original. Eu vou ressoldar aquele chunte, né? Aquele... Está aqui, está bambinho. Eu vou ressoldar ele. Depois que eu terminar essa parte de manutenção aqui da tensão, né? Conseguir estabilizar melhor. Aí eu vou fazer uma limpeza da placa. Outra coisa também aqui, ó. Os fios, ó. Essa tensão aqui, pessoal, é a tensão auxiliar do regulador. Ela trabalha semelhante com a pirâmide que a gente viu no vídeo anterior. O LM723, ele é alimentado com uma fonte à parte, tá? Ele tem uma fonte separada só para alimentar essa placa. Lógico que, bem como a pirâmide do vídeo anterior, essa fonte se soma à tensão do retificador, tá? Para poder manter sempre a tensão alta aqui no LM, por volta de 28, 30 volts aqui, sempre independente da carga ou do TAP do TRAFO aqui. Isso daí é devido a você ter uma referência com uma tensão de alimentação maior no integrado a não promover queda de tensão na hora que a fonte está em plena carga, em plena potência. por isso que o fabricante faz esses arranjos aqui com fonte auxiliar. Pessoal, vou fazer uma demonstração aqui. Deixa eu posicionar aqui as garrinhas de lado. Então, aqui a fonte ela está em 13 volts. 13.1, tá? A tensão ajustada aqui no galvanômetro. Aqui o amperímetro. Pessoal, eu já dei uma calibradinha aqui no amperímetro, fiz um ajuste aí. Depois a gente vai fazer um retoque se acaso precisar, mas vou mostrar para vocês aqui. Então, vocês lembram no começo do vídeo que com 10 amperes lá na carga, a tensão aqui já caía para 10 volts, 11, né? Agora, com a referência correta, um circuito integrado novo. Ah, detalhe, pessoal. Aqui, vocês repararam? Eu coloquei um soquete. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei um soquetezinho. Tá vendo? Olha, mas por que soquete? Pessoal, no momento que a gente vai instalar um circuito integrado, você vai soldar ele, você acaba gerando um certo calor nele. Tudo bem, ele é projetado para soldar, mas, porém, todavia, se a gente usa um soquete, o que acontece? Eu vou soldar o soquete e aí eu só encaixo o integrado. Eu consigo evitar excesso de calor no integrado, eu consigo proteger o integrado contra algum tipo de estática na hora da soldagem, tá? E terceiro, facilita a manutenção. Se um dia precisar trocar ele, é só sacar ele, tá? O soquetezinho é top, tá? Ajuda muito, facilita o trabalho e protege o integrado. Muito legal, tá? Então, assim, é uma dica para você que vai revisar ou você que trabalha com eletrônica. Lógico, tem algumas aplicações que não há necessidade, mas aqui, tanto um capricho como também uma proteção aí para evitar excesso de calor no integrado, tá? Voltando aqui, vamos fazer o teste? Então, 13.1, eu vou aumentar a corrente, 15 amperes, 29 amperes, ó, 30. 13 volts com 30 amperes, ó. Tá lá. Final de escala aqui, 12.9, ó. 30 amperes. Olha, não, mas ela vai até 36? Aqui ela está falando que vai até 36. Ó, 12.9 com 30. 37. 12.9. Eu não vou forçar muito porque o ponteiro saiu lá do final da escala. aqui, ó, se a gente aperta muito, ela passa. 12.9, ó. 12.9. Eu vou afastar aqui, vou mostrar para vocês. Olha lá, 13. O ponteirinho lá embaixo, Tá vendo? Então, a gente não quer abusar muito para não forçar aqui o amperímetro, mas, tá aí, 13 volts. A fonte se comportou muito bem, pessoal. Ficou excelente. Tá? Pessoal, o resultado da fonte aí ficou bem legal, né? Tô aqui com a câmera térmica, vou mostrar para vocês, ó. Aqui a temperatura dos diodos, ó, 37, 38, 35. Nos dissipadores, ó, 36, 35, 35. No trafo aqui, 25, ó. Lá nos outros retificadores aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pessoal, tem uma luz aqui em cima, né? Ó, 36, 32, tá? Nos diodos aqui, ó. Uma saída. pensa numa fonte boa, pessoal. Deixa eu virar para cá, Ó, 33, eu forçando a fonte do jeito que a gente estava no vídeo, ó, 36, tá? Ficou legal. Aqui no transistor, vamos ver aqui. Ó, ó, 26, integrado aqui, 27, tá tranquilo. Então, a gente nota aí, que não tem, é, ventilação forçada, exatamente isso, porque a fonte, realmente, ela foi bem projetada, né? Mesmo mantendo aqui uma carga, vou deixar aqui 20 amperes, aí, ó, 21 amperes, 21.6, a fonte aí, belezinha, funcionando normal. Aqui a tensão do banco de capacitor, caiu para 25, né? Quando a gente diminui aqui a corrente, ó, aí vai lá para 31. O cliente pediu, pessoal, para a gente colocar uma iluminação, ao invés de LED branco, colocar uma iluminação âmbar, né? Ou uma lâmpada, né? Ou, um LED na cor âmbar, né? Na cor meio amarelado, para ficar estilo original. A característica da fonte, né? Era aquela iluminação meio amareladinha. Então, a gente vai tentar reproduzir essa iluminação amareladinha, né? Vamos deixar aí na cor natural da iluminação. Vamos tentar fazer um negócio bem bacana, bem caprichado. Aqui eu vou aproveitar esse suporte aqui, que foi instalado para colocar aquela placa. E eu vou posicionar uma outra placa aqui, tá pessoal? Uma plaquinha mais compacta, não vai ser essa placa grande, né? Vai ser uma plaquinha menor, tá? Com a proteção contra a sobretensão, porém eu não vou usar um relé de 40, tá? Eu vou usar um relé um pouco maior, mas o funcionamento vai ser se a casa tensão subir de um valor programado, dispara, né? A proteção, e ela desarma a saída, né? Para proteger o rádio que estiver ligado. Conversando com o cliente, ele pediu também para fazer um alarme sonoro. Quando a proteção disparar, ela soar um bip, um alarme, né? Um ruído para avisar ele. A gente vai instalar na placa também, uma sireninha para poder alertar, né? Da alta tensão ali na saída, né? E com isso vai proteger o equipamento que estiver ligado aqui, né? Vai ser bem bacana. Tá? Vou aproveitar esse suportezinho, ficou bem feito, bem instalado. Vou aproveitar ele para fixar a placa. Depois eu vou organizar esses cabos, deixar tudo bem bacana, verificar mais alguns detalhes aí, mas a gente vai prosseguir com o andamento agora. Vou dar um trato aqui nessa placa. Pessoal, a placa limpinha. Olha o brilho. As trilhas todas reforçadas. Tudo limpinho, sem aquele fluxo, tá? Utilizando o álcool isopropílico, uma escovinha, um paninho para ir secando. Já limpei aqui o fundo desse lado da fonte. Ficou show de bola, pessoal. Pessoal, está aí, ó. Já fiz a limpeza aqui. Tirei o fluxo de solda que estava aqui também nos diodos, né? Limpei essa placa. Aqui a placa já está ok. Pessoal, fazendo uma... Agora a manutenção aqui na parte do painel. Estou retirando aqui os LEDs que foram colocados. Um LED branco, né? Colocaram uma fita crepe aqui. Colaram com... Eu acho que aqui é uma... Cola quente, ó. Aqui também, né? Colaram aqui assim. O cliente havia comentado que... Além de ser fraquinho a iluminação, era meio desproporcional, né? Aí, pessoal, o que a gente fez? A gente providenciou duas fitas de LED aqui. Tá? Já tudo, ó, ressoladinho. Trançadinho, bonitinho. Eu vou fixar aqui. São fitas de LED na cor âmbar, tá? Não é uma fita de LED comum, tá? Ela é um pouquinho até difícil de encontrar. Devido a cor dela ser peculiar, né? Mas a gente conseguiu aí. E é uma cor que reproduz bem ali a... A iluminação por lâmpada, tá? Então a gente vai instalar. Depois vocês vão ver como é que vai ficar o resultado. Eu vou colocar aqui, vou passar o chicote. Aqui, pessoal, vai ficar fixado a placa de proteção. A alimentação da fita eu vou tirar daqui. Aqui vai ter um regulador, tá? Diferente daqui, pessoal, que ligaram nos fios aqui do transformador. Eu vou fazer diferente. Vou pegar uma linha de tensão aqui já retificada, filtrada. Tá? Ela vai vir pra cá. Aqui vai ser um regulador estabilizado, tá? Vai ter um regulador aqui pra alimentar o circuito de proteção. E aí eu já vou fazer ele dimensionado pra alimentar o circuito de proteção e alimentar aqui a iluminação. Tá? Então não vai ter esses jumper aqui soldando aqui na placa, igual tava, né? Tava ligado assim, ó quem viu no começo do vídeo, né? Então eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui do banco de capacitor uma linha. Vou levar pra cá. Aqui na placa da proteção vai ter um reguladorzinho independente pra ela, né? E aí ele vai alimentar a iluminação. Fica um negócio mais bacana, né? Não fica tanta fio zarada também. E eu não fico tirando aqui referência de tap do transformador, né? Pra evitar retorno, né? Tensão aí diferente do nominal nas placas aqui da fonte, né? Aqui na sequência, aqui parte de revisão, que limpei. Vou fazer a limpeza desse lado. Já vou fazer o painel. Aí depois a gente vai passar a pasta térmica nova aqui no estágio de saída. Vamos dando sequência aí. Pessoal, pra fazer o apoio aqui da fita de LED, fixar ela aqui, pra apoiar aqui embaixo do galvanômetro, ó. Aí eu vou colocar essas duas pecinhas de acrílico, ó. Então elas vão ficar fixadas aqui, tá? E aí elas vão apoiar. Não vai ser colado aqui, ó, igual colocar o cola quente no galvanômetro, não, tá? Ela vai ser fixada aqui e ela vai apoiar a fita embaixo, tá? Não pode ter contato aqui no galvanômetro pra não, né? Não aferir ele, não entortar nada, né? Com esse aquecimento aqui. Então a gente vai fazer diferente aqui a fixação. Aqui eu consegui remover um pouquinho da cola, mas ainda tá... Tem marcas ainda, mas não tem problema que eu vou colocar o acrílico aqui embaixo, né? As duas pecinhas já estão aqui, elas que vão servir de apoio. Pessoal, já montei aqui a placa de proteção contra a sobretensão. Depois eu vou abaixar a frente aqui pra vocês verem mais de perto. Aqui, pessoal, eu coloquei também já a iluminação. O cliente fazia questão de um sistema de iluminação com a cor de uma lâmpada incandescente, tá? Eu comentei com ele a respeito de a gente pôr LED, né? Ele falou, olha, eu não queria nada muito branco, muito azulado. Eu falei, não, vou tentar achar uma fita de LED, né? Na cor de uma lâmpada. Aí eu consegui encontrar, deu um trabalhão, né? Que a gente só encontra aí no mercado fita de LED branco, aqueles brancos meio azulados, né? Então eu tive que revirar um fornecedor que conseguisse encontrar pra mim uma cor que ficasse bem próxima de uma lâmpada incandescente. Graças a Deus a gente conseguiu. Junto, eu já montei aqui a placa de proteção contra a sobretensão. Deixa eu posicionar a fonte aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Olha que bacana a placa. Tem um relê, este relê, ó. Deixa eu ver se pega de frente, ó. 70 amperes, tá? Olha, né, mas por que 70 amperes, né? Como a gente ia construir uma placa nova, tá? A gente ia elaborar um projeto específico pra fonte. Eu sempre gosto de deixar uma margem de segurança, né? Deixar uma gordurinha aí pra ter maior durabilidade, funcionamento melhor. Então, já achei melhor instalar um relê de 70. Vocês estão notando aqui capacitores de filtro na saída, tá? Capacitores cerâmicos aqui na saída. Aqui é um relê de comando. É o relê que vai comandar esse relêzão grande. O cliente pediu pra gente adicionar um alarme sonoro. A gente colocou aqui. Estou utilizando um regulador, ó. Um LM317. Tá vendo? Olha, né, mas por que um regulador? Pessoal, essa fonte aqui, né, com esse LM317, ele tá pegando a tensão aqui do banco de capacitor, tá? Porque ele não vai, essa placa não vai drenar a corrente da placa reguladora. Essa placa reguladora, ela tem que ser independente de tudo. Independente do estágio de potência, independente da iluminação, independente do sistema de proteção. Por quê? A referência dela não pode cair. Se eu começar a pendurar a coisa aqui, vou drenar a corrente. E aí eu posso diminuir a tensão de alimentação. Se eu ficar alterando muita referência, eu comprometo a estabilidade. Então, eu já fiz uma fonte nessa placa, uma fonte própria. Tem capacitor eletrolítico ali, ó. Tem aí os trimpotes de ajuste, o capacitor de filtro. Ficou show de bola, pessoal. Então, aqui essa placa, ela tem uma fontezinha independente, tá? Ela não pega a tensão na saída, ela não pega a tensão aqui da placa estabilizador. Ela pega aqui dos 30 volts aqui, dos 28 volts, tá? E aí, ela vai ter a sua própria fonte, ela vai alimentar ela mesma, tá? Então, totalmente independente das placas aí. Ficou show de bola, tá? Bem bacana. Aqui vocês estão vendo aqui esses fiozinhos, é da alimentação do sistema de iluminação. Adicionei uma fita aqui na parte superior também, tá? Então, ficou a iluminação aqui embaixo e a iluminação aqui em cima. Para não ficar pontual, que eu tinha colocado, ele falou assim, ah, não, não, vai ficar pontual, né? Não vai ficar legal. A gente elaborou uma técnica, tá? Bem bacana. Vou mostrar para vocês. Utilizando esse filme, tá? É um vinil fosco. Como que funciona? Eu vou ligar aqui, pessoal. Estou com um pedacinho da fita. Essa é uma fita âmbar, tá? Não sei se vai dar para pegar o modelo, ó, D57. Se vai dar para focar. Lá, ó, D57. Vou ligar essa fonte aqui. Bem bacana. Tem vídeo dela no canal, viu, pessoal? Tá aí? Ó. Vou desligar a luz aqui, ó. E o que a gente faz? A gente põe esse vinil, ó. Porque assim ele vai pontuar os três LEDs, né? Se eu colocar o vinil, ó, ele espalha, né? Ele dá um efeito igual aqueles perfil de LED residencial. Então ficou bem bacana. Vou desligar aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a instalação. Tá vendo? Eu coloquei o vinil aqui por baixo, ó. E aí o LED não incide os pontos. Ele dá aquele efeito âmbar. Para clarear em cima e embaixo. Vou apagar a luz aqui, ó. Vou ligar a fonte aqui, pessoal. Quem estava vendo aí o vídeo desde o comecinho, né? No começo do vídeo, estava com o estabilizador aqui, né? Olha como é que ele ficou agora. Eu dei um upgrade nele aqui, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Cortei aqui o painel frontal. Deixa eu dar um zoom, ó. Cortei o painel frontal. Coloquei um voltímetro e um perímetro. E aí eu adaptei aqui, ó. Para fazer igual um variac. Tá? Lá na referência da placa do estabilizador, eu mudei. Agora ele não é mais um estabilizador comum. Eu altero a referência aqui como se fosse um variac. Igual aqueles transformador que o pessoal ajusta a tensão para ficar aqui a saída em um valor regulado. Um ajuste manual. Então eu fiz aqui, ó. Ó. 115. 127. 138. Tá vendo? 140. Então, no mínimo aqui, ele vai dar 97. 117. Segundo estágio aqui, 100. Terceiro estágio, 117. Quarto estágio, 128. Ó o zoom que tá apanhando aqui pra focar. E o último estágio, 139. Bacana, né? Show de bola, pessoal. Aqui eu vou deixar ela com 117, né? Que é a tensão nominal da rede. Essa fonte aqui, ela é só 110, né? 127. Então a gente não pode aplicar 220 direto. Vou ligar ela aqui pra mostrar pra vocês. Olha que bonito que ficou. Tem a iluminação na parte de cima, na parte de baixo. Com a luz acesa. Tá vendo? Não é nada escandaloso. Não é aquele branco, né? O cliente queria uma cor, lembrando bem ali, a lâmpada incandescente. Aquele amarelado, né? Então tá aí, ó. Se eu apagar aqui. Ficou bem bonito, ó. Aqui o ajuste. O cliente também pediu pra fazer. Leonel, a fonte antes não ajustava até no 15. Agora ela vai certinho no 15, tá? Então o máximo 15, mínimo 5. Conforme manda o figurinho. Tá? Vou deixar aqui com 3,8. Pra gente fazer um teste. Vou mostrar pra vocês o funcionamento dela, pessoal. Deixa eu colocar essas garrinhas aqui. Vou colocar aqui. Fica fácil. Eu já liguei aqui a carga eletrônica. Tá? Aqui já tá ligada aqui a carga, né? Ó, tá 14 aqui. Eu vou deixar com 13,8. Tá vendo aqui, ó? 13,8 aí, ó. Tá vendo? Joia. Beleza. Eu vou colocar essa outra garrinha e mostrar pra vocês aqui. Lá no banco de capacitor. Eu tô com 27 volts, tá? Nos capacitores aqui, no banco de capacitor. Vocês lembram no começo do vídeo que ela tinha queda de tensão, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Pra ficar fácil, pra não ficar nada na frente, né? Legal. Eu vou colocar aqui, pessoal. 10 amperes. Ó, vou colocar 15. Ó. Não tem queda de tensão. 13,8, 25 amperes. Vocês lembram que aqui caia pra 10, né? Ó. Ela é pra 36, né? 32 nominal, 36 máximo. O amperímetro até 30. Vou colocar 30. Vou colocar 30. 13,7. Ó, 31. Vou colocar aqui 35, vai. Colou o ponteiro. 13,8, pessoal, ó. Eu não vou forçar muito pra não forçar o ponteiro, ó. 13,8. Normal, ó. 29 amperes, pessoal. Top, top. A fonte ficou bala, graças ao bom Deus. Pode deixar ela ligada aí, ó. Eu não vou abusar muito aqui pra não esquentar muito o cabo. Mas tá aí firme e forte, ó. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Pessoal, o que que é a... O que que foi feito, né, Leonel? Conta pra gente o que que você fez. Que a fonte agora tá segurando a tensão, né? Ela tá mantendo a corrente aí, além do esperado, né? Que a fonte aí com 20 amperes já caía, a tensão pra 10 volts. Pessoal, eu tomei cuidado ali bem em fazer as medições, tá? Da referência, porque esse integrado aqui, ele trabalha com uma referência, né? Ele trabalha com feedback. A gente trocou o integrado, troquei os resistores, né? Colocar um relé de 70 amperes pra poder segurar bem a demanda de corrente, né? Como a gente ia ter que fazer uma fonte pra alimentar aqui os LEDs, Então, eu já aproveitei e falei, vamos fazer uma placa nova, né? Vamos fazer uma placa que suporte até uma corrente maior E vamos fazer uma fonte própria pra ela alimentar tanto a placa E a fonte também alimentar o painel frontal. E aí tá feito. Show! Tá? Pessoal, tem que ser feito... Quem tem dessa fonte e nota aí uma queda de tensão, é comum, tá? Não é que o projeto não é bom. O projeto é bom, mas a gente pode melhorar. Quem é inscrito viu aí o vídeo da fonte da sound, que a gente vai tá fazendo a revisão na sequência aí. A mesma coisa, o projeto da fonte é bom, mas a gente pode otimizar ele, né? Então, se a sua fonte apresenta um pouquinho de queda de tensão, tem que verificar aqui como é que tá a alimentação, como que tá o integrado. Esse daqui, o integrado, ele tava já, né? A gente até trocou ele, ó. Tá aqui, ó. O integrado, né? A gente trocou ele, colocamos o soquete, ó. A maioria das fontes que a gente faz revisão, a gente coloca esse soquetinho pra poder melhorar, né? Numa instalação do componente, enfim. Então, é legal, né? Quando o componente tá bom, quando esse integrado tá bom, a gente não mexe, né? Vou ficar esquentando ele, tirando... Mas quando ele apresenta problema que vai ter que trocar, na hora de instalar um novo, eu já coloco o soquete pra poder evitar de aquecer demais ele, né? O projeto em si é bom. Quem tem essa fonte sabe que é uma fonte excelente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a proteção, né? Vamos lá. Eu vou utilizar essa fonte aqui que eu tava testando o LED. Ela vai iniciar de novo. Vou ajustar aqui uma tensão mais alta, pessoal, ó. Só pra gente fazer um teste, tá? Olha, né? Mas como que funciona esse teste? Eu vou simular... A gente tá com 28 volts lá no banco de capacitor. Tá? Eu coloquei 19 aqui. Eu vou simular que de repente ocorreu uma falha, né? O cliente tava usando ali num dia de chuva. E... O que aconteceu? Deu uma descarga, um surto de tensão lá na rede, né? E aí danificou o transistor de saída. Esses 28 sairiam direto pro borne. Ah, Leonel, mas eu tenho um rádio HF ligado aqui. Olha o perigo, né? Por isso que é importante você ter um sistema de proteção contra a sobretensão. Aqui eu vou simular como se fosse um pico de tensão. Eu vou encostar aqui que aqui é a saída dos transistores, tá? Então, eu vou simular, ó. Vocês vão ver que o ponteiro ele vai pular. Ó. Tá pitando. Tem um LED lá, ó. Tá vendo? Tem um LED vermelho lá. E, ó. Eu posso tentar ligar a carga, ó. Não tem tensão nenhuma na saída. Tá? Olha, Leonel, mas tá indicando aqui. Deixa eu desligar aqui, pessoal. Pra ela reiniciar. Né? Ó. Já ligou lá 2 amperes, ó. Tá vendo? Agora tem tensão. Tá? Ô, Leonel, mas... É... Por que que ele... Ele baixou e voltou? Porque ele tá medindo a tensão antes da proteção. Né? Ele tem que mostrar pra mim a tensão aqui nos resistores, aqui no chunte, né? Então, ele só vai dar um pulo, né? E a proteção, ela já atua. Ó. Eu posso vir aqui na saída. Não tem mais nada. Ó. Aumentei no último aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? Ela corta a saída. Pra mim reiniciar ela... Basta eu desligar. Liguei e ela volta. Se tiver um curto, obviamente que ela vai voltar a apitar, né? E ela vai desarmar de novo. Aqui, ó. Ela já tá normal. Tá? Ali vocês vão ver... Deixa eu ver se eu consigo pegar... Olha lá o LED lá, ó. Tem um LED verde e um LED vermelho na placa. A gente instalou ali, ó. Tá vendo? Tem um LEDzinho vermelho e um LED verde. Então, eu não coloquei nada na frente, pessoal. Porque jamais eu iria alterar a estética dessa fonte. Essa fonte é maravilhosa. Não tem porquê por LED aqui indicando nada. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos preservar a estética dela, que é a coisa mais linda. Então, eu coloquei ali na plaquinha só pra identificar. Top, pessoal. Então, agora a fonte, ela tem a proteção efetiva. Ela tem a iluminação na cor de uma lâmpada incandescente. A placa aqui já tá revisada. Eu vou fixá-la no lugar. Agora eu vou limpar aqui o fluxo dessa placa. Eu vou verificar os pontos de solda do banco de capacitor. Vocês vão notar aqui, ó, que já tá tudo organizadinho os cabos. Tudo amarradinho. Tá vendo, ó? Os cabos ali, ó. O cabo preto ali, que é o terra. O cabeamento aqui eu já tô organizando tudinho. Deixando tudo fixado, tudo, né? Nada de bagunça de fio. Que a aparência também importa, né, pessoal? Lógico, a gente vai prezar pelo funcionamento. Porém, uma estética legal também. Pessoal, aqui eu escamotei a frente só um pouquinho, ó. Já fixando a placa aqui. Mostrar pra vocês aqui. A placa, ó, que top. Olha os LEDs, ó. Os trimpotes, capacitores de filtro, olha lá. Os capacitores cerâmicos. Os dois trimpotes, ó. Alarme sonoro, né? Aqui a entrada de alimentação. Vem aqui, ó. O LM317, aí, com o dissipador. Tudo certinho, capacitor de filtro. Esse cabinho tudo trançadinho. Agora aqui, pessoal, olha o fluxo. Como é que tá? O fluxo de solda. Isso aqui é original, né? Na hora de montar, lógico. Bastante solda, né? Eu vou limpar tudo isso daqui. Vou revisar ponto de solda. Vou revisar ponto de solda aqui no banco de capacitor. Vou fixar alguns fios, né? E aí, a gente vai dar sequência aqui na pasta térmica. Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguindo com o vídeo. Pessoal, eu já revisei os pontos de solda aqui do banco de capacitor. Aqui é a parte principal da alimentação do estágio de potência. Vocês podem notar que sai fio aqui, ó. Negativo desse lado. Sai fio negativo desse lado. Positivo, ó. Pra várias etapas da fonte, né? Então, aqui é o coração, né? Retifica nos diodos. Filtra aqui no capacitor. Vem pra seleção aqui de tensão, né? No relezão ali. E já vem pra alimentação aqui no estágio de potência. Agora eu vou fazer uma limpeza. Vou tirar essas marcas de fluxo de solda. Se vocês estão vendo. Esse aqui é original, ó. Esse daqui foi que eu soldei agora, né? Mas tem umas marcas aqui, tá vendo? Isso é original, lógico, na hora de fabricar a fonte, né? Montar. Olha aqui também. A gente vai dar um trato aqui. Vamos dar um talento pra ficar joia. Pessoal, tá aí a placa limpa. As pontas de solda. Tudo limpinho, tudo certinho. O relez. Esse relez aqui eu lubrifiquei, tá? Lubrifiquei a parte do mecanismo dele. Não pode jogar óleo lá na parte da bobina. Então, foi bem com cuidado. Aqui, pessoal, nos contatos não pode lixar. Porque é banhada a prata. O relez é coisa boa, né? Bem reforçado, né? Bem preparado. Então, ele é banhada a prata. Aqui eu não lixei. Só limpei. Álcool isopropílico, escovinha, né? Depois eu lubrifiquei, tirei o excesso. Não deixei o óleo cair na bobina. Ficou tudo certinho. Placa aqui, ok. Limpei todo o fluxo de solda aqui nos diodos. Tudo pronto aqui, pessoal. Agora eu vou fixar a placa no lugar. Vamos aqui pro estágio de potência agora. Vamos trocar a pasta térmica. Pessoal, comecei a desmontar aqui a parte de potência da fonte. Ela tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete transistores. Aqui é dois, ó. Restante é tudo um, ó. Então, tem três pro lado de dentro. Tem quatro aqui pro lado de fora. Inclusive, pessoal, na hora que eu estava tirando um aqui, ó. Olha, a solda aqui, ó. Soltou. Olha que eu estava te deslocando aqui esse dissipador. Vou fazer uma limpeza aqui, né? Está vendo? Está bem empoeirado. Olha aqui a solda. Os transistores Malásia, 2N3055. Está jóia? Todos aí do mesmo modelo. Dá uma olhada no trampo que é. Ergui esses dissipadores. Abaixei esse daqui, ó. Tive que abaixar aqui a parte do chassi. Rapaz, esse daqui é a pegada, hein, bicho. Mas vai ficar bom. Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer caprichado, né? Então, pessoal, ó. Primeiro. Do seis. Primeiro dissipador aí. Tirei. Já tirei a pasta térmica aqui. Já limpei aqui a parte do transistor. Eu vou aplicar a pasta térmica nova. Passar um pincel aqui, ó. Tirar essa poeira, né? Deixar bem limpinho. E aqui eu já vou colocar. Já deixei separado ali os termorretráticos. Colocar termorretráticos novo aqui. Aqui eles têm um termorretráticos, está vendo? Bem ressecadinho. Então, eu vou colocar novo aqui nos fios. Fazer isso em todos. Vamos lá. Vamos dando sequência aí. Pessoal, a parte de cima já montei. Pasta térmica nova. Está vendo? Certinho aí, ó. Na parte de dentro, ó. No isolador de mica. Na parte do dissipador e na parte do transistor. Aplicado. Coloquei termorretráticos em tudo. Termorretráticos novo, né? Tudo na cor do fio. Olha que beleza. Agora, a gente tem que vir para cá. Mesmo esquema. Fazer as ligações, limpar, né? Está vendo? Nos termorretráticos meio amarelados. Solto. Está aí, pessoal. Já limpei aqui. Utilizando silicone automotivo, tá? Bom, viu, pessoal? Que aí já deixa a pintura mais brilhosa, né? Tira todo aquele fosco, né? Aquela poeira. Dá acabamento bacana na pintura, né? E revitaliza também o brilho. Os transistores que a gente acabou de fazer. Agora, vamos pegar na parte de fora aqui, ó. Já tirei o primeiro dissipador. Vou tirar o transistor. Tirar essa tampinha. Vou limpar o dissipador. Colocar a pasta térmica nova. Começar a montar tudo aqui. Está aí. Montado aqui os termorretráticos. Terminar de limpar agora e fixar eles no lugar. Dissipadores aqui. Terminar de fazer a limpeza. Já limpei para o lado de cá. Eu vou tirar o excesso da pasta. Beleza. Está aí, ó. Dissipador montado. Show de bola. Trabalhão, hein? Você está doido. Pronto. Agora eu vou virar a fonte novamente para a gente prosseguir com os testes aí. Pessoal, está aí a fonte ligada. 13,8 volts. Estou com 28 volts no banco de capacitor. Vou colocar na carga aqui. Vou colocar na carga aqui. 25 amperes. Vou ajustar o amperímetro aqui, pessoal. 24,9 volts. Vou deixar aqui 25,1 volts. 25,1 volts. 13,8 volts. Vou deixar ela dar um tempo agora ligado. Vamos ver como é que vai estar o comportamento dela, né? Vou deixar ela aí plena carga. 13,8 volts, 25 amperes. Medir aqui com a câmera térmica. Saída aqui, 28,29. E os diodos aqui, 30. Do funcionamento aí, aqui desse lado. 62, aqui nos diodos. Desse lado aqui, pegando de frente. Pegando de frente aqui. 62. 72. 70. 70. É que eu estou full power praticamente, né? 72. Está full power aqui, ó. Né? 25,5. Estabilizado. O trafo aqui, 27. Agora que a saída começou a dar uma mornada, hein? 40. 25. 34. E está aí, ó. Firme e forte. Diminuir um pouquinho aqui, pessoal. Não forçar muito o cabo, né? Está show de bola, vamos ver a temperatura do cabo. Hehehe. O cabo está em 60 graus aqui, rapaz. Está quente, hein? Bacana. Aí, a fonte agora, funcionando perfeitamente, hein? Como deve funcionar, né? O ajuste conforme aqui de fábrica. 5 volts. 15 volts. Ó, 15.2. O cliente havia comentado que ela não chegava em 15, né? E ele gosta de utilizar aqui com 14 volts. Tá aí, ó. 14 volts. Ó, vou deixar bem em cima aqui. 14,008. 14, ó. Top. Legal. O ajuste aí bem preciso. A fonte aí está bem bacana. Praticamente é a revisão finalizada, viu, pessoal? Deu um trabalho. Bastante coisa aí para ser feita, né? Manutenção na placa. Placa de proteção. Pasta térmica. Vocês viram aí que é bem trabalhoso, né? Desmontar o chassi traseiro todo ali. Mas tem que ser feito para poder aí prolongar a vida útil dos transistores, né? Aí, ó. Pode ver com pasta térmica nova aí. Os dissipadores aí, ó. Trabalha com 34, 35, né? 34, 35. Os diúdos aqui. Olha, deu uma refrigerada, né? 45. Bem legal. A tampa dela é bem ventilada, né, pessoal? Então não tem perigo de superaquecimento aqui nos diúdos, né? Aí, ó. Já refrigera bem. Banco de capacitor aí bacana. Show de bola, pessoal. Graças a Deus aí. Fonte ficou muito boa. O funcionamento dela, né? Vocês viram aí no começo do vídeo. Ela estava caindo bastante. Agora está firminha. Como deve ser. Beleza, pessoal? Então está aí. Eu vou fechar a fonte aqui. Vou colocar a tampa. Para a gente finalizar o vídeo. Pessoal terminando de passar um paninho aqui com silicone. Para dar um brilho, né? Olha que bonito que fica. Vai ficar show de bola, né? Deixar ela top. Pessoal, o cliente perguntou se a gente consegue encontrar. Eu vou dar uma verificada aí. Já há uns dois dias a gente está procurando na internet. Ver se eu encontro a alça. Aí ela fica 100% original aí. Mas está aí a fonte. Zero bala. Funcionando aí perfeitamente. 14 volts aí, né? Carga aí. Conectada. 20 amperes. 25 amperes. 25 amperes. 30 amperes, ó. 32. Passando um pouquinho. Está aí. 30 amperes, ó. E 14 volts, ó. Não cai nada. Se eu zerar a carga aqui, ó. Firminha. Pode ver aqui os ponteiros, ó. Ó a corrente lá em cima, ó. 30. E manda bala. Ela vai até 36, né? Ó. Vai embora, ó. Show de bola, pessoal. A fonte ficou top. Graças ao bom Deus. Faço o convite para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Acompanhar nossos vídeos. Vídeos, manutenções, manutenções em fontes de alimentação, rádio VHF, painéis de caminhão, módulos, enfim. Tem bastante vídeo legal. Tem as nossas playlists, né? No painel principal aqui do canal, você vai ver lá fonte de alimentação, rádio VHF, amplificador linear, coplador de antena. Tem bastante variedade de vídeos ali, projetos, né? Vale a pena você conferir. Vale a pena você estar inscrito. Queria agradecer aos nossos patrocinadores. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tem nos ajudado. Tem nos ajudado nessa caminhada do dia a dia. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de você que está aí assistindo o vídeo até agora. Muito obrigado por estar acompanhando conosco aí. Tá ok, pessoal? Então eu vou deixando um abraço. Que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!